Chão Fiato, quais foram os momentos mais desafiadores que transformaram você em quem é hoje? 50, Chão. Cusão. Eu acho que de tanto tomar no cu, a gente aprende. E é o melhor... A melhor coisa é você passar por momentos desafiadores ou tristes. Não tô falando, ah, é bom você ficar triste. Não. Mas quando você passa numa agulha que fica triste, fica marcado. E você aprende a não acontecer isso de novo. Sabe o que fica marcado? A sua reação àquele acontecimento. E a derrota é uma vitória, sabia? Porque imagina só se você for aprovado e bem-sucedido no primeiro emprego que você arrumar. Você só vai ficar naquele mundo, você não vai quebrar as barreiras pra chegar onde você quer chegar. Então meu padrasto, é, saiu da faculdade já com emprego na Nobo, depois foi, depois virou gerente-geral da Nobo, aí foi pro Debreche, virou gerente-geral do Debreche. Mas aí ele teve derrotas, onde que você fala? Ele teve vitórias dentro desse primeiro bagulho inteiro, entendeu? Várias vitórias que ele foi aumentando o pau de dono da parada. Agora o cara, vamos supor, é, começa a vender cachorro quente na rua, é, churrasquinho, pum, e dá certo. Pegou a visão? Cusão, eu acho que qualquer, ó. Qualquer trampo é da hora, mas tipo assim, às vezes a pessoa tem uma, 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 como fala? Almeja algo melhor pra vida. Qualquer empresa bem-sucedida, nasce com uma escassez de algo que alguém precisa. A Hype Bud, por exemplo. Uma escassez foi no mundo dos streamers de cassino. Não tinha uma agência sincera direito no mercado. E todo mundo querendo fazer cassino, pois pagar muito. Eu fui o cara que peguei. Eu podia ter fechado, papo reto. Eu conheço o dono da Steak, que tem no meu Skype. Dono da Blaze. Dono daquela, é, qualquer outro, meu nome. Rubeck, que eu fechei pros moleques. Tinha os três, quatro cassinos gigantescos. A Hype Bud podia estar em todos. O que que eu fiz? Depositei o meu voto de confiança na Blaze, junto com o cara. O cara depositou em nós. Eu criei o sistema de Instagram, de live. E a gente, pum, trouxe tudo pro mercado. Virou uma empresa onde? Deu certo. Porque era uma necessidade do meio de streamers. Entendeu? Eu ganhei o trabalho, não? Estourou, viagem. Ah, Dion, mas você, meu Deus, você é dono. Não, eu simplesmente fui um cara que, literalmente, fui esperto. Podia ter sido qualquer outra agência do Brasil pra fazer isso. Só que fui eu, moleque de 23 anos, que pensou em tudo, tá ligado? Foi. Quer dizer, 21 na época, 22, tá ligado? E aí a galera me mata, tipo, ah, Dion, você é dono. Não, gente. O que eu fiz, hoje, todas as agências fazem. Manda e-mail pra todo mundo. Oi, não sei o que, não sei o que lá. Mas a maioria, eu não quero falar a maioria, mano. É que eu fui o criador onde eu já vendi uma publi por 200 mil. E o cara me pagou 30. Ele ficou com a maioria pra ele. Porque ele chegou, ah, você cobra quanto? Então, tipo, era eu por eu. Eu e sem Nick, a gente não tinha noção das coisas no mercado. A gente falou, bora, por 30 mil a gente faz uma horinha, né? Uma horinha. O cara pegou. Cobrou 200 mil, ele me pagou os quilos e ficou com o resto. Ali criou o quê? A ideia de eu ter a minha própria agência pra chegar no criador e abrir a planilha. Falar, ó, essa porcentagem aqui é de imposto. Essa porcentagem é do agente que conseguiu isso pra você. Essa porcentagem vai pra tal agência que negociou isso, além da nossa, não sei o que. A gente mostra todo esse caminho e o criador sai feliz. Sabe quanto eu ganho, sabe quanto ele ganha. E o bagulho é justo, entendeu? Aí é legal. E é vendo problemas que eu crio uma empresa, as coisas de soluções. É eu me fudendo e fazendo coisas pra ajudar meus amigos, que seja... Até o Boca mesmo, pô. Boca, quando a gente pegou o Boca, a gente pegou o Boca com medo dele tomar no cu. E eu falei, mano, eu sou bom de conteúdo, sem Nick é bom de ideia. Falei pro Boquinha na época, eu falei, Boquinha, deixa a gente te administrar, mano. Quando fecha, pô, é difícil fechar porque é uma criança, mas quando fecha, sem Nick manda tudo pra eles, tipo, porque a gente ama ele, a gente quer ver o bem dele, só não quer ver ele com o cara filha da mãe. Se hoje o Boca entrar com um empresário foda que vai expandir muito ele, eu vou estar felizão, amém, eu coloco. Mas eu vou querer entender o que ele tá fazendo pro Boquinha não tomar no cu. Sim. Tá ligado? Mas se o cara vai jogar ele pra cima, vambora. Eu deixo minha apostagem só no papel, foda-se, tá ligado? Mas eu quero ver o moleque bem, eu não quero ver os outros ganhando em cima dele e ele se lascando. Tá ligado? E aí faz sentido mesmo, porque ele ia se lascar ali, naquele bagulho que ele tava fazendo lá. Aí é foda, rapaziada. Eu vou falar pra você, eu acho que eu já passei por isso também. Você me entende? Como é que é? Tipo assim, você chega na agência, agência... Eu acho que todo mundo já passou por uma dessas. Você faz, sei lá, cobra 10 conto pra fazer o trampo. Aí a gente chega, ó, o mano ali, pediu 30, 40, tá ligado? Aí te dá 10 e fica com 30, ó, vá, pô. E você nunca vai saber, porque você já tá contente com os 10, tá ligado? Eu não posso falar coisas aqui, mas... Outro job eu fechei, um bagulho que foi 60 mil. Foto no feed, stories, pá, é mó rolê. Quando foi ver, mano, depois que eu criei minha agência e tal, eu conheci o cara, a gente fechou um negócio pra uma outra pessoa. Pô, lembra que a gente fechou isso aqui, isso aqui lá? Aí eu falei, de curiosidade, falei, pô, mano, curiosidade, quanto que fechou essa pública? Não sei se você pode abrir, mas só pra ver se bateu certo. Aí conseguiu a aprovação pra mim passar o valor, pois eu fui o criador, né? Eu fui o criador que recebeu. Falei, eu quero saber quanto vocês me pagaram. Bagulho, eu ganhei 60, foi um job de 250. Nossa... Bom, é onde eu crio essas paradas, tipo, eu tento chegar nas marcas, converso com as marcas, e eles não precisam gastar, às vezes, tudo que eles querem gastar, de primeira, pô. Vamos lá, se eles gastam, às vezes, 200 mil com uma agência, nada conta, tá, gente? Pois tem agência que faz isso, beleza, é o método deles. Eu criei outras formas inovadoras no mercado pra conquistar os influências. Sim, sim. Quer comprovante fiscal? Não. Não. É mais barato sem comprovante, amigo? Então, o método da Hype Bud, tipo... Eu ia ficar puto, velho. O método da Hype Bud foi, sabe o quê? Inovar no mercado, onde o criador tem total autonomia. Então, eu não falo mal das outras agências, mas eu falo que a minha é inovadora. No método onde o Malmau senta na mesa, de reunião junto com a marca, ele vai ver toda a planilha e ele dá ideia do que ele quer fazer dentro da pub. Pra ser uma coisa que vai combinar com você, porque não adianta nada. Eu vim aqui querer vender uma salada, você... Ah, Malmau, vende essa salada fit. E é verdade, porque você pode vender uma salada fit assim. Lá naquilo, quem tava na reunião? Eu, Caio, você e o cara lá do... Eu tava na reunião porque eu quero... Eu fico só escutando no bagulho. Foi mesmo, rapaziada. Tava eu, João... Eu fiquei quietinho, você viu, né? Eu fico quietinho, só querendo entender. Pra vocês não tomarem... É, é isso mesmo. Fiquei quietinho, cuzão. Entrei na calma e falei, eu quero escutar o que eles vão falar. E eu acredito que Deus ajuda... Deus ajuda o certo pelo certo. Sabe? Acho que é. Tchau, tchau.